O Doutor Bezerra de Menezes O Doutor Bezerra de Menezes Quem desde o começo tem trazido toda a instrução é o Doutor Bezerra de Menezes Então muitas vezes nós chegamos aqui até para subir essa escada difícil O coração opresso, desanimado, caído, numa situação muito difícil E aqui quando a gente chega, senta, esses amigos espirituais acolhem cada um na sua situação Muitas vezes a gente chega, parece que diante de nós a gente tem um pelote Sabe aquele pelote de lana e linha que a gente às vezes pega e está tudo misturado Quando a gente não sabe o que faz, que tem vontade de jogar longe porque a gente não consegue arrumar aquilo A gente tem vontade de fazer, o que eu faço com isso? É assim que às vezes a gente vê o mundo A gente olha para dentro de casa, a gente olha para nós mesmos A gente se sente perdido, olha para a política e a gente fica numa confusão E a gente esquece, muitas vezes, da fé Senta, vem ao centro, procura ajuda, senta na cadeira, toma um passe, faz tratamento Inúmeras vezes e fala, eu não sinto nada Eu não tenho resposta Os espíritos não me ouvem Já perdi a fé Eu não sinto Isso aí é para quem tem fé Doutor Bezerra, que todo mundo fala Jesus, Deus esqueceu de mim Eu me sinto Desalentado É assim que eu me sinto Muitos podem se sentir assim Mas A gente tem que ter plena certeza Que essa casa O tempo todo Ela está preparada Com a equipe de Doutor Bezerra de Menezes Trabalhadores Vão magnetizando Enquanto nós estamos aqui sentados Recebendo a palestra Em todo canto E todo canto aqui Trabalhadores estão nos tratando Quando nós vamos em casa O que muitas vezes acontece É como diz Emmanuel Nós nos tornamos isoladores Vem a corrente Cheia de vida De coisas boas E nós não conseguimos receber Os espíritos estão aqui Nos envolvendo Doutor Bezerra está nos abraçando Com esses espíritos E nós não conseguimos perceber Então que a gente consiga Levantar o padrão Perceber o amor desse patrono Tanto Quero consolar Que tanto Quero nos abraçar Esse pai amoroso Essa pessoa Que dedicou a vida Para os enfermos Não é aquele médico Que curou somente A ferida Do corpo Que tratou as moléstias Do corpo Que se preocupou Com a política Do mundo Doutor Bezerra Ele foi instruído Por Ismael E a gente pode encontrar No livro Coração do Mundo Pátria do Evangelho Para regenerar Espíritos Ele veio para reformar Ele tem uma tarefa Gigantesca Diante Do mundo Do mundo Do nosso planeta Mundo que eu digo Planeta Existe um trecho Em que Ismael Ele chama Os companheiros Altíssimo nível E olha para um De seus discípulos E diz Antes do advento Do espiritismo Antes do surgimento Do espiritismo Na França Descerás As lutas Já existem missionários Sua tarefa É criar atividades Espirituais Do Cristo É restaurar O cristianismo O cristianismo Que não foi Entendido O Cristo Foi Levou Mas foi Totalmente Foi mal Entendido Olha a tarefa Uma tarefa enorme Regenerar Os enfermos Os enfermos Simplesmente Os enfermos Do corpo Já dito Não Da alma Então quando nós Sentarmos aqui A cada dia Que viemos aqui Dentro dessa casa Tem noção Os alicerces Dessa casa São alicerces De espíritos Que querem ajudar Mas que nós Tenhamos essa noção Que temos que fazer A nossa parte Abrir o nosso coração E sentir isso Essa É a nossa parte Para fazer E que Dr. Bezerra Está sempre Nos ajudando O tempo todo Nesses livros Que a gente vai lendo A gente vai lendo Todas As coisas Que ele vão fazer Que ele fez Todos Essas maravilhas Que Dr. Bezerra Fez A infância Que ele teve Na fazenda Das pedras Aquela infância Maravilhosa Um pai Muito Caridoso E aí Existe um Um detalhe Do livro Que me chamou Muito a atenção Em que no século XIX Ele já tinha Se formado Ele volta A fazenda E os procuradores Os procuradores Da família Tinham desleixado Totalmente Daquela fazenda Onde ele tinha Passado a infância Tão feliz E ele encontra Ele encontra lá Só um matagal Ele encontra lá Simplesmente Coína E ele Em pensamento Ele lembra Os tempos Maravilhosos De infância Quantos chegaram lá Quantos Receberam do pai O alimento O alimento O pouso Quantos Mitigaram a forma Física Espiritual Do pai E da mãe E aí ele faz Um poema Ao pai Que nesse Casarão Nesse solar O que ele Viu a ruína Aqui Todos receberam Alento Todos receberam O consolo E ele faz um poema Lindíssimo Aqui O capitão Antônio Menezes O anjo Da caridade Recebeu Seus filhos Aflitos Essa era a visão Nós Diante de uma ruína Dessa Que o procurador Deixou chegar Nesse ponto A gente não ia Reclamar Olha como é que ficou Olha como é que Deixou a propriedade Olha Eu tinha direito A isso A gente não ia ver Somente De repente O lado financeiro O que ele vê A herança Que o pai deixa De caridade E a pergunta É a seguinte Para os pais Para os avós Um dia Que a gente tiver Partido Para Outra Para a pátria O que os nossos Filhos vão dizer De nós Quando eles Chegarem Do nosso lar Eles vão falar Isso Aqui nesse lar O que? Que exemplo Nós estamos Deixando? O apego? Eles vão poder Falar o que Doutor Bezerra Disse do pai Aqui Meu pai Me indicou Meu pai Deu Minha mãe Consolou Isso é maravilhoso A visão De Doutor Bezerra Diante De ver De ver Aquela saudade Ele consegue Ver muito Além Ele Ele Viu muito Além Em todos Os lances Ele passa Saudade Mas ele Sempre vai Deixando Uma lição Para a gente Uma outra Passagem Que é muito Linda É quando ele Perde a mãe E a gente acha Ele perdeu a mãe Uma mãe Que ele tinha Assim no coração Que ele disse Que num sertão Ela pegava Aquelas crianças No colo Os filhos No colo À tarde E fazia eles Adormecer Ali na soleira Contando Casos Que fazia eles Adormecer No final da tarde E ele tem Essa lembrança Da mãe Aquela mãe Que quando tocava O sino Rezava o texto Com eles Aquela coisa Lá do sertão Aquela lembrança Gostosa E ele não Perde tempo Seis meses Depois do desencarne Da mãe Ele faz Um Poema Que sai No reformador Em fevereiro De 1883 Se vocês forem No reformador Procurar Em 1883 Vocês vão encontrar No poema As mães Falando Do desleixo Das mães Do descuido Das mães Que não cuidam Dos filhos Falando Que A primeira infância É o momento Que As mães Deveriam tomar Mais cuidado Com seus filhos Da educação Religiosa Ensinar A ética A moral Que nós Temos Toda A obrigação De aproximarmos A Deus De Deus É o Evangelho Dos nossos filhos É tudo É tudo que o Evangelho Segundo o Espiritismo Fala Ele vai Discorrendo Sobre isso Reformador Em 1883 Ele já escreveu Isso Olha a preocupação Com a educação Das crianças Ele não Perdi Uma oportunidade Diante da dor Sempre Estava Ali Perdeu A esposa Perdeu Filhos E Estava Filho Sempre Dando Exemplo Um bom Exemplo Para a gente Citar Era a filha Evangelina Que estava Doente Que a maioria Deve lembrar Esse caso Estava doente Com febre A mãe Super Aflita Chama Chama Doutor Bezerra O marido E pede Para ele Por favor Ela está aqui Com muita Febre Não sabemos De que se trata Ele vai Dá a medicação Ele está com a perna Enchada Que está cansado Trabalhou o dia todo Bate alguém Na porta Uma mãe Aflita Pobre Pedindo ajuda A filha Confere A outra Mãe Aflita Só que A filha dele Já tinha sido Medicada Tinha uma mãe Cuidando Ele não Ele não Ia deixar A filha Aquela história Ele está deixando De cuidar De casa Para poder cuidar De outro Aquela história Que as vezes A gente Fica assim Eu estou deixando De cuidar De meu ente querido Para ir cuidar De outra coisa Não Ele cuidou Ele vai cuidar De outro Que não Tem condições E ele entrega A filha A Jesus Jesus Cuida Da minha filha Que eu vou cuidar De outra filha Sua E vai E sobe Morro E desce Morro E vai Naquele lugar Muito pobre Deixa dinheiro Cuida da menina E quando volta De madrugada A esposa Está dormindo Ao lado da menina A menina Sem febre Ótima Essa história Todo mundo Deve conhecer Mas O que a gente Tem que tirar Disso daí Quantas vezes A gente Só pensa Nos nossos filhos E fala assim Eu não vou no centro Hoje Ah, porque Eu tenho que cuidar Porque está o aniversário Porque é minha família Ah, porque não Cada um que tem A sua consciência Mas quantas vezes A gente não deixa De fazer Para o próximo Porque a gente Só fica Dentro do nosso Ciclo É meu É a minha família É a minha filha É o meu filho É o meu netinho É minha É minha É minha É minha Egoísmo E que exemplo Nós estamos dando Para os nossos filhos Se a gente quer Um mundo melhor A gente quer Um Brasil melhor A gente quer Um mundo melhor A gente vive Pregando isso Eu quero mudança Mas se nós Fazemos isso O que Bezerra O Dr. Bezerra Fazia Ele dava exemplo Para toda a família Ele estava sempre Oferecendo Ele estava mostrando Com a esposa Com o filho Que a família Dele Era a família Universal Era a família Toda A gente vai percebendo Nas pequenas coisas Que maravilha Esse Essa criatura De amor Que não podia ver Uma penulha Que ele estava dando Dando E dando Falava Que nem um anel Mas eu não posso Dar um anel Quando ele deu Aquele anel Da fumatura A gente não pode Dar um anel Realmente Mas a gente Pode dar o tempo A gente dá Tempo Na atenção Para uma pessoa Às vezes Até para o pai Ou para a mãe Que às vezes Agora está falando Um pouquinho mais lento A gente dá tempo A gente dá tempo Para aquele Que está necessitado A gente não tem um anel Mas não é um anel Hoje em dia São outros tipos De anéis Que a gente pode dar São outros tipos De configurações Que a gente pode dar E que o Dr. Bezerra Vai dando exemplos Do nosso dia a dia O tempo todo A gente tem isso Como exemplo O ler A biografia dele A gente vai Sorvendo E vai falando O que que Esse homem O que que eu posso Fazer Para tentar Um dia Não Mas eu posso Fazer hoje No meu dia a dia Nas pequenas coisas Me esforçando Passando dor Como qualquer outro homem Fazendo muitas coisas Jornalista Um enorme Político Correto Muito íntegro Que teve que sair Da política Porque ele não dobrou-se Aquela sujeira Que era a política Naquela época Fez de tudo O que podia Quando percebeu Que não dava mais Ele saiu Mas íntegro O tempo todo Médico Cuidando Fazendo de tudo Ainda tinha tempo De cuidar De todos esses detalhes Feliz Que cuidava Da família De todos esses detalhes Via seu filho Jovem Forte Entrando De segundo ano Já de faculdade Antônio Em outro trecho Acho que é do livro Evangelho do Futuro Que ele diz Fico feliz Em ver meu filho Forte Formado Seguindo E se referia Antônio Segundo ano De faculdade E aí Antônio É acometido De uma alienação Mental Procura 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 Tudo estava Transcorrendo Ele Médico E mesmo assim Ele vai procurar A ajuda De outros médicos Realmente Tudo está tratado De loucura Ele é preciso Ser internado No hospício Porque ele ficava Em casa E aquilo Era um transtorno Terrigo Era perigoso Se tornava Muito violento Diante dessa dor Diante de tudo isso Que ele compara Numa de suas inscrições Que isso era comparado A morte Levou o filho Para o filho O hospício Para ele Era comparado A morte Mas que ele Entendia Que aquilo Era necessário Aí ele já tinha conhecido Ele conheceu O espiritismo Mas no seu lado Não no seu lado Do fenômeno De trabalhar Obsessão E alguém Loucura Loucura sobre o novo Loucura sobre o novo Prisma Você percebe Mais uma vez Da dor Terrível Ele começa a estudar Ele percebe Que a loucura Ali Não era No cérebro No físico A dor A loucura Seria o obsessor Seria na mente Era o obsessor E isso nunca tinha sido estudado Então ele faz todo um estudo E isso foi na época E até hoje Uma coisa Um avanço muito grande E ele percebe E a partir daí O quanto o obsessor Ele precisa ser Amado O quanto o obsessor Ele é Uma pessoa Tão sofredora Quanto aquele obsidiado A partir daí Ele começa a ter esse respeito Ele começa a entender E nas sessões De Mediunidade De Desobsessão O respeito Que o doutor Bezerra tem É muito grande Quando a gente Vem ao centro A gente tem aquela coisa Né Ai Eu preciso me livrar E vou lá Para me levar Né A gente tem aquela coisa Assim Ai Obsessor Obsidiado Doutor Bezerra Ver o obsessor Como Aquele Que precisa De muito Carinho Tanto quanto Qualquer um É um respeito Enorme Então quem Puder ler Mais sobre isso Vai entender O quanto Ele Tem esse respeito Porque ele passa Por esse processo Ele começa a entender Essa lei Por que aconteceu Isso com o filho dele Eu não vou Entrar em detalhes Porque quem quiser Saber mais Eu acho que é interessante As pessoas lerem Saberem mais A mediunidade Está surgindo Aí Nas famílias Entre jovens Cada vez mais São jovens Com obsessão Causando problemas Os centros Cada vez mais Estão recebendo O que está Precisando Por que tanto Isso É o evangelho É isso Que a gente Precisa ver Ah, mas o evangelho Para Para a cura Da Desobsessão É o evangelho Para todos É o evangelho Para nós É o evangelho Para os Que estão Junto Conosco É uma caridade Quando nós Estamos aqui Não somos Só nós Encarnados Nós temos os desencarnados Receber o evangelho O evangelho Do Cristo A auto-educação A mudança De hábitos Isso traz Para a gente Um crescimento O se livrar Desse Perispírito Cheio de chagas Porque todos nós A gente Às vezes Se acha O superior Diante do Obsessor É isso Que o Dr. Bezerra Ele sempre Vai colocando Diante Dos livros Todos nós Temos dentro De nós Orgulho Todas essas Chagas A partir do momento Que vamos Nos educando Nos melhorando Nós vamos Propiciando Porque eles Vão aprendendo Também Muito Com a gente Olha que maravilha E ele diz Que os mais Adiantados Os pais Ele diz isso Os pais Se ele tem Um adiantamento Pouco Mais No caso Dele Moral Maior Ele tem Essa capacidade De receber Esses espíritos E ensinar Instruir Através do evangelho Gente Por isso A necessidade Do evangelho Quando a gente Fala em moral Cristã Para as crianças Quando a gente Fala em moral Evangelho Aqui As pessoas Fala no evangelho De novo É através Do evangelho Que a gente Começa a perceber Os ensinamentos De Jesus Que a gente Se modifica A gente Começa a perceber Essa mudança De hábito Eu preciso Me melhorar Eu me melhorando Eu vou melhorando Quem está A minha volta E é isso Que eu preciso E é essa mudança A proposta De Dr. Bezerra Então quando viemos Ao centro Nós Trabalhadores Todos que estiverem aqui Que a gente possa Ter esse pensamento De trabalho De servir E se modificar E não ficar Só esperando Porque o Dr. Bezerra Trabalha muito Por nós Essa equipe Trabalha muito Que nós Como nós Trabalhadores Que estamos aqui A gente possa Respeitar Esse nome Esse padrão Como Disciplina Menos Merindre Mais trabalho A gente Fazendo isso A gente não está Fazendo isso Para a Dona Nena Para os dirigentes A gente está Fazendo isso Para aquela bandeira Que o Dr. Bezerra Carrega Deus Cristo Caridade Não é Para os encarnados É para o nosso Progresso É para algo Muito maior É para a gente Se ligar Livrar Dessa chaga Que a gente Carrega Dentro da gente É trabalhar É se melhorar E servir Porque é só Servindo O próximo Não tem Outra saída É só Servindo O próximo Que eu me Livro disso É isso Que o Dr. Bezerra Tem ensinado Para a gente Amar E servir Obrigada Senhor Jesus Nós te agradecemos Mestre A infinita Benção De estarmos Unidos Ouvindo As passagens Do teu Evangelho Te agradecemos Senhor Por ter Conhecido Te mais Profundamente Através Da doutrina Espírita E que nos Lembremos Senhor Eternamente As tuas palavras Eu sou o caminho A verdade E a vida Queremos Caminhar Contigo Mestre Amado Conhecendo A verdade Eterna E vivendo Através Da vida Que nós Trazemos O conceito Divino Se conosco Mestre Neste Aprendizado Eterno E que Abençoa A vida De trazermos Através Da doutrina Espírita As bênçãos De orarmos Juntos E estarmos No silêncio Da noite Recordando Vivendo Passagens Do teu Evangelho Se comércio Mestre Hoje A voz A voz A voz De ouarmos A voz De ouarmos A voz De ouarmos Prendendo